Oh, estamos aqui em São Bernardo de Campo fazendo roupa, é porque não tem um rodão não! Vai pular mais um doido lá! Ô, louco! Não vai pular agora não! Cadê? Vai embora! Tô drenando mais que ele! Bora! 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 Boa! Adrela! Quem não gritou antes? Vai bater! É isso aí! Mais um voador! Porque não tem uma batalha aqui não, viu? Olha, gol! Adrela! Aaaaaaah!